Feliz ou triste, Thomas? Triste. Ah, e aquela mulher? Mas eu tô avisando. Eu vou partir seu coração. Já está partindo. Uma mulher que eu amo. Já tem problemas demais, não é, Tommy? Whisky e cachimbo. Senhor Shelby, o senhor não está bem. Vou chamar um médico. Você e eu somos opostos. Mas também somos iguais. Nós odiamos as pessoas. E elas nos odeiam de volta. Você perdeu a sua esposa. E seu irmão também. Mas isso não mudou você. Acho que nada muda você. Até o final do dia, seu coração será partido.